Previna-se, contrate o rastreamento global. De olho na tela. Olha que boa notícia para o seu carro e para os carros da sua empresa. Não é isso, André Morrevi? É isso mesmo, o rastreamento global em Fortaleza. Se você compra um automóvel e tem que pagar várias parcelas, não perca o seu automóvel. Com a única empresa que faz rastreamento de veículos com câmera. E ainda uma série de vantagens. E somente neste ano no Brasil e aqui em Fortaleza, o primeiro ano, opção sem mensalidade. Mais importante, sem mensalidade, com câmera dentro do veículo, revolucionário. E não é em torno de 5 metros. Você encontra o seu veículo e ainda pode desligar pela internet. Olha, nós temos um filme agora explicando tudo para você. De olho na tela. Rastreamento Global. Somos a única empresa do planeta a fazer rastreamento com câmeras dentro do veículo e em tempo real. O noticiário policial mostra que tem crescido o roubo de veículos, motos e cargas de empresas e particulares. Por isso, a rastreamento global traz a mais alta tecnologia mundial ao seu alcance. Ligue agora. 30 21 0907. Rastreamento Global. Que bacana, André. Agora todo mundo pode ligar? É, pode ligar. A novidade é um sucesso de vendas. Ligue, nós temos uma central aqui de vendas em Fortaleza. E será um prazer tê-los na rastreamento global. Para que você nunca mais perca de vista o seu bem precioso, que hoje é o automóvel. Todo mundo tem que ter, hein? Rastreamento Global. Você tem que ligar agora. Ligue agora. Ô, 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 ô.